Tem muita gente comemorando a máxima histórica da Bolsa de Valores, mas só porque esse pessoal esqueceu da inflação e do dólar. Esta é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajuda a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. O Ibovespa, índice da Bolsa de Valores brasileira que é utilizado como termômetro do mercado acionário, atingiu nos últimos dias sua máxima histórica. No dia 20 de agosto, o Ibovespa atingiu os 136 mil pontos, valor esse que já pode até ter sido superado, quanto do lançamento deste vídeo. Vai saber. Se for o caso, deixe aí nos comentários. Pois é, mesmo com todo mundo prevendo que a taxa Selic vai subir nos próximos meses, a Bolsa está se valorizando. Explica essa, senhor analista. Então, isso significa que a economia brasileira está bombando, as empresas estão crescendo como nunca e que os resultados do efeito Lula estão surgindo diante dos nossos olhos, certo? Certo? Bem, na verdade não. Como sempre fazemos por aqui, precisamos analisar essa história pelo prisma correto, sem sermos induzidos ao erro pela cínica propaganda estatal. Afinal de contas, nós do Visão Libertária gostamos de levar a economia a sério. Pois bem, os pontos do Ibovespa são uma medida que refletem a valorização ou desvalorização de uma cesta composta por cerca de 90 ações de empresas brasileiras. As ações escolhidas e o seu peso no índice geral variam de tempos em tempos. O Ibovespa foi criado lá atrás, em 1968, sim, durante a ditadura militar, utilizando como referência o valor das 27 maiores empresas da bolsa daquela época e atribuindo a esse montante o valor 100, 100 unidade, adimensional. Então podemos concluir que a bolsa de valores brasileira, hoje, vale 1.300 vezes mais do que naquela época? É claro que não. Como tudo mais aqui no Brasil, o Ibovespa foi duramente impactado pela inflação ao longo das décadas. Na verdade, nada menos que 12 zeros foram cortados desse índice, desde a sua criação. Em 1997, com a consolidação do real, o Ibovespa passou pelo seu último ajuste, sofrendo o corte de 1,0, retornando para o patamar de 10 mil pontos. Então, as empresas brasileiras estão 13 vezes mais valiosas que em 1997, certo? Errado de novo. Não se esqueça de que a inflação continuou consumindo o valor de tudo de lá pra cá. Se aqueles 10 mil pontos de 1997 fossem corrigidos pela inflação acumulada até hoje, então teríamos um valor atualizado de 60 mil pontos. Ou seja, a bolsa brasileira atual estaria com o dobro do valor daquele de quase duas décadas atrás. Esse parece ser um cenário muito mais plausível, não é mesmo? Dito isso, portanto, vamos falar do atual recorde. E sim, estamos na máxima histórica do Ibovespa, que pelo menos nominalmente superou o recorde anterior do final do ano passado. Mas e se levarmos em conta a inflação? Bem, aí a história é bem diferente, e o verdadeiro recorde de valorização da bolsa brasileira passa a se situar num passado muito distante. No dia 20 de maio de 2008, o Ibovespa atingiu a marca de 73 mil pontos, pouco mais do que metade do atual índice, um valor não muito impressionante. Contudo, se corrigirmos esse número pela inflação, veremos que o Ibovespa de maio de 2008 valeria hoje 183 mil pontos. De fato, essa seria a verdadeira máxima histórica, se corrigirmos todo o índice pela inflação. Ou seja, o Ibovespa de hoje precisaria subir mais 35% para ultrapassar esse recorde. Agora me responda, você acredita que as empresas brasileiras vão se valorizar tanto assim nos próximos meses? Pois é, mas nós podemos deixar essa história ainda mais divertida. Ao invés de olharmos apenas para a inflação do real, que tal mensurarmos o Ibovespa em outra moeda? Assim, podemos tirar do caminho a desvalorização da moeda Tupiniquim, para podermos considerar a visão gringa a respeito do valor das empresas brasileiras. Para essa finalidade, vamos usar o dólar como comparação. A ideia é bastante simples, basta pegar os pontos do Ibovespa, transformando-os em reais, e depois converter esse valor para dólar, usando a cotação daquele dia específico. Dessa forma, teremos um indicador conhecido como Ibovespa em dólar, muito útil para uma análise mais honesta da bolsa brasileira. Nesse sentido, quanto maior for a pontuação do Ibovespa, e menor for a cotação do dólar, maior será o índice final. Usando esse método, chegamos à conclusão de que o Ibovespa hoje estaria na casa dos 25 mil pontos em dólar. Mas será que isso é o recorde da bolsa brasileira? Longe disso. A máxima histórica, olha só, também foi registrada no mês de maio de 2008. Naquela época, o Ibovespa em dólar acumulava mais de 44 mil pontos. Esse valor foi alcançado por sinal, por conta da baixa cotação do dólar, que valia naquele momento R$ 1,65. Bons tempos. Pois é, o Ibovespa precisaria se valorizar 77% nos atuais patamares para igualar seu recorde histórico em dólar. Isso obviamente se a moeda do Tio Sun não continuar se valorizando, o que faria essa discrepância crescer ainda mais. Ou seja, a bolsa de valores brasileira está de fato muito longe de sua máxima histórica. Na verdade, usando esse indicador muito mais honesto, a Ibovespa sequer superou seu valor de maio deste ano. Pois é, estamos diante de um recorde para inglês ou brasileiro ver. Perceba que nesse caso, o real problema mesmo é o da desvalorização da moeda. Ou melhor, a verdadeira inflação, que é a expansão da base monetária, com consequente depreciação do dinheiro. Em primeiro lugar, a inflação é problemática por confundir os índices e maquiar os valores, fazendo-os parecer mais interessantes do que realmente são. No longo prazo, a distorção causada pelo efeito inflacionário se torna ainda mais evidente. E em segundo lugar, a inflação se torna um problema porque prejudica os negócios e as empresas de forma geral. Afinal de contas, as ações contidas em Ibovespa não são meros pedaços de papel. Elas são negócios e empreendimentos que são tocados em um país que carece de segurança jurídica e tributária. Por que as empresas brasileiras não estão se tornando mais valorizadas no longo prazo? A explicação é simples. A inflação prejudica o planejamento de longo prazo e rouba o patrimônio de todos os brasileiros, transferindo essa riqueza para o Estado. Resta evidente que as máximas históricas da Bolsa de Valores brasileira foram atingidas em 2008. É claro que todo pico de valorização de empresas tem um quê de especulação. É sempre assim em qualquer parte do mundo. Por prudência, não podemos desconsiderar esse ponto. Naquela época, o Brasil vivia o auge do boom das commodities. E todo mundo acreditava que o Brasil era mesmo o país do futuro e que valia a pena investir por aqui. A realidade, contudo, veio logo na sequência. O Brasil perdeu mais uma oportunidade de ser um país rico e próspero. E a explicação para esse fiasco passa, obviamente, pela política. Nessa época, o Brasil vivia sob o segundo mandato do Lula. Em 2008, Guido Mantega, o arquiteto da ruína econômica do Brasil, já era o ministro da Fazenda. Cargo que ocupou até o fim do primeiro mandato de Dilma Rousseff. Depois de atingir seu auge naquele ano, a Bolsa brasileira só fez cair. Oito anos depois, o Ibovespa atingiria suas mínimas históricas, inclusive em dólar. Durante o período mais crítico da crise brasileira, que foi causada, é claro, pelo PT. Desde então, as empresas brasileiras nunca mais recuperaram plenamente o seu valor máximo. Os números podem até enganar. Contudo, a realidade escondida por trás das cortinas da inflação se torna cristalina quando olhada pelo prisma correto. Em resumo, a análise do Ibovespa pelos aspectos corretos nos mostra o preço que todos nós ainda pagamos por conta das péssimas políticas econômicas adotadas pelo PT no passado, que tristemente estão sendo novamente adotadas neste mandato 3.0 do Lula. É claro que em momento algum estamos criticando os investimentos em Bolsa de Valores, até porque este não é um canal de investimentos, nem faz recomendações nesse sentido. A grana é sua, meu amigo. Faça o que quiser com ela. E lembre-se de que o Ibovespa é uma cesta de ações e que, portanto, seu desempenho tende a ser medíocre. Em qualquer Bolsa de Valores, é possível encontrar ótimos e péssimos negócios. Basta saber procurar. Novamente, não estamos fazendo recomendações. Nosso objetivo com este vídeo e com este canal não é ensinar ninguém a investir em Bolsa de Valores ou em qualquer outra coisa, mesmo o Bitcoin. Estamos aqui apenas para refutar as mentiras ditas pelos políticos e para demonstrar como, em praticamente todos os casos, o grande causador dos problemas é mesmo o Estado. Não. O Ibovespa não está em suas máximas e a economia do Brasil não está bombando. A inflação é que está maquiando esses indicadores. Em outras palavras, o Estado usa seus próprios erros para fazer sua propaganda enganosa. A verdade, contudo, nós a conhecemos bem. O Brasil até hoje não se recuperou do estrago causado pelos governos petistas. E se você realmente quiser entender o fenômeno da inflação, sem o engano da propaganda estatal, recomendamos o vídeo. Por que é importante saber o que é inflação? Link na descrição. Obrigado pela audiência. Este artigo foi sugerido por Augusto, escrito por Quinta Essência, revisado por um estudiador libertário e narrado por Gordinho Caipira. Esse é um canal colaborativo. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Basta se cadastrar no nosso site visãolibertaria.com e enviar seus artigos por lá. Não deixe de se inscrever no canal e clicar no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima! E até a próxima!